No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, temos uma grande notícia pra esse domingo, pra vocês começarem a semana aí felizes, empolgados, isso mesmo, é sobre Luizito Soares e é uma notícia boa pra nós gramistas, mas antes eu quero falar pra vocês aí da aposta ganha, tá gurizada? Te cadastra na aposta ganha, tu ajuda aqui o canal e tu ainda ganha 5 reais, exatamente, te cadastrando, não precisa pagar nada, tu já ganha 5 pila na tua conta e agora tá rolando uma cash black da aposta ganha, o que que é isso no tag? Seguinte, ah eu tenho 10 pila aqui, não sei o que fazer com 10 reais, coloca na aposta ganha que tu vai ganhar 150% em bônus de volta, exatamente, tudo em crédito de aposta pra te brincar e fazer mais dinheiro ainda, então te cadastra, aposta ganha, link no comentário fixado e também ali ó, no QR Code aqui na tela, vai lá que tu me ajuda e tu também vai te ajudar aí pra brincar, te divertir e ganhar o dinheiro Beleza, gurizada, vamos lá então, vamos falar sobre Luizito Soares, eu sei que é um assunto que muitas pessoas já largaram de mão, não tô nem na campanha do hashtag fica Soares, já digo de antemão, ah no tag, eu não quero mais saber de Soares, tô triste, tô desanimado, eu não acredito que ele fique, irmão, beleza, pode até sair do vídeo, mano, não quero nem que tu visualize esse vídeo aqui não, pode ir embora, vai ver outro vídeo, ver a paródia, ver qualquer coisa, beleza? Esse vídeo é pra quem acredita e aqui eu trago informações, eu nunca invento nada, tá? Diferente de algumas pessoas, eu trago a informação que existe apurada pra vocês Então a informação de hoje vem lá do jornal Sunday Express, Sunday Express, deixo a fonte pra vocês pra verem que não é nada da minha cabeça O David De Gea, goleiro do Manchester United, está na mira do Inter Miami, tá? Mas o que que isso tem a ver com o Soares? Gurizada, lá nos Estados Unidos também tem uma regra de limite de estrangeiros pra jogar nas equipes E o De Gea é estrangeiro, ele é espanhol, seria mais um estrangeiro Tá, mas peraí, o Soares, o Soares também é estrangeiro, exatamente, o Soares é uruguaio, também estrangeiro O que que ele vai fazer lá no Inter Miami junto com o De Gea e mais um monte de jogadores que tem lá estrangeiros no Inter Miami? Aí que tá o pulo do gato Hoje, hoje, chegando o De Gea, já extrapolaria esse número de estrangeiros Ah, mas não vai sair ninguém, pode sair algum jogador Sim, o Inter Miami já conta com a saída do jogador venezuelano Joseph Martinez Porém, mesmo com a saída do Joseph Martinez O Inter Miami já vai estar aí alcançando o seu limite de oito jogadores estrangeiros Caso traga o De Gea Ou seja, qualquer jogador estrangeiro Seja o De Gea ou seja qualquer outro Que for contratado para o Inter Miami O Soares já não teria lugar A não ser que o Inter Miami, de fato, se disfarça de outros jogadores Então, esse limite de estrangeiros Já pode ser também uma notícia interessantíssima para nós Porque se o Inter Miami já está buscando outros nomes E que sejam estrangeiros Parece que já não contam tão certamente com a permanência Com a, na verdade, a vinda, né? Do Soares para os Estados Unidos Ah, mas, Zonoteg, mas, pô Eles podem vender outros jogadores Podem descartar, cara Aí é que tá o lance São jogadores estrangeiros importantes Dentre eles, Sérgio Busquets O Arroio Tem também, nada mais, nada menos que o Messi Tem o próprio Jean Motto Jean Motto que não teve uma fase boa, né? Teve uma lesão grave e tudo mais Só que ele tem um contrato até o final de 2024 Ele pode até ter uma saída aí facilitada, né? É o que dizem Caso aí haja o interesse mútuo, né? De ambos Mas, mas Pode ser que não aconteça essa saída do Jean Motto E ele cumpre o seu contrato Para receber o dinheiro, né? O seu valor, né? A sua grana até o final de 2024 Jean Motto que é um jogador brasileiro Então, cara, é aquela coisa Não é uma situação tão simples, tá? Não é uma situação tão simples Para o Inter Miami Contratar qualquer jogador estrangeiro E o goleiro É uma posição que eles precisam Bastante E aí fica aquela dúvida no ar Será que o Soares vai de fato para a Miami? O próprio Soares O próprio treinador da seleção uruguaia, né? E também o treinador do Inter Miami Ninguém crava acerto aí Do Soares no Inter Miami Ninguém Todos falam que Ah, ele está Disputando entre os líderes ali do Brasileirão Tem que esperar terminar o campeonato O que é que vai acontecer Ele vai decidir Então, está tudo nas mãos de fato do Soares Não tem acerto do Soares com o Inter Miami Não tem nada assinado Não tem Muitas pessoas aí falam que tem Não tem Não tem nada assinado ainda Então, até o final do ano Vai ser decidido O que vai acontecer com a carreira de Luizito Soares Beleza? E gurizada Não te esquece também, tá? Vai na NTGImports.com.br Compra a tua camisa do Luizito Aí tu não sabe E se ele sair? Ou se ele ficar? Já garante Fica com a tua camisa do Grêmio Lá na NTGImports Com o cupom NOTEG Tu ganha 5% de desconto O frete é grátis Para todo o Brasil Tem a Celeste Tem a Branca Tem a Tricolor Tem a Preta Tem as de Treino Tem todas as camisas Que tu quiser lá do Grêmio Então vai lá, mano Corre Vai na NTGImports Compra a tua camisa Para ti Para tua mãe Para teu pai Para tua filha Para teu filho Namorado Namorado Esposo Vai lá Compra Para a família toda E aproveite o desconto 5% de desconto Colocando o cupom NOTEG No final dessa compra Tamo junto Valeu Forte abraço Até o próximo vídeo Falou E Fui